Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de hoje. Primeiro, vou tirar a máscara, sempre pelo elástico, e vou guardá-la. Assim, podemos utilizar novamente. E não posso esquecer de passar o álcool. E você? Tem passado o álcool em gel bastante em casa, lavado bem direitinho as suas mãos? Muito bem. Já estou pronta para iniciar. Vamos lá? Então, hoje nós temos a aula de matemática para segundo ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Bruna e, como já conversamos, é importante lembrar. Você já lavou suas mãos hoje? Já passou? Olha lá, nós temos o nosso amigo Léo, que está lavando a mão com sabão. Olha só. Bem direitinho lá nas pontinhas. Muito bem. Agora está enxaguando. E também está pronto para iniciar a aula. Então, vamos separar os nossos materiais. Olha só. Caderno ou folha, que você já utiliza. Lápis preto. Borracha e também lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem os materiais. Aproveita para lavar as mãos quem ainda não lavou e já retorna. Lápis preto. Vamos lá. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 1, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... 1, 1, Juntos. Se inscreva. Se inscreva. porque nós vamos fazer a resposta e vamos contar juntos. Então, quantos quilos ela precisou ao todo para esta receita? Vamos contar? Um, dois, três, olha lá os três quilos de farinha, mais um quilo de açúcar. Quanto ficou ao todo? Isso mesmo, quatro. Então, ela precisou de quatro quilogramas de alimentos para fazer essa receita. Então, a resposta é, ela vai utilizar ao todo quatro quilogramas. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um pequeno desafio. Qual pesa mais? Então, nós já aprendemos que nós vamos comprar essas embalagens por quilo, que ele é uma unidade de medida de massa, que nós utilizamos o símbolo KG, certo? E agora, a gente vai ter um pequeno desafio. Olha só. Quantos quilogramas há nessa cestinha? Então, eu tenho aqui uma balança que nós utilizamos, vocês veem muito em mercado, né? Açougue. E, olha só. E temos aqui a cestinha. Vamos ver quais são os itens dessa cestinha. Olha lá. Um quilograma de feijão, né? Ou um quilo de feijão e um quilo de açúcar. E nós vamos colocar lá na balança para pesar. Então, olha só. Acompanhe. O feijão foi para a balança e o açúcar também. Quantos quilogramas há? Quanto será que vai aparecer? Ou quantas mil gramas vai aparecer? Isso mesmo. Aqui na balança, ela vai representar, ela é representada por dois mil, pelo número dois mil, porque são dois mil gramas, tá? Olha só. Dois mil gramas. Ou dois quilos. Certo? Então, esses dois itens, cada um pesando. Um quilograma representa dois quilos. Ou dois mil gramas. Então, essa é a primeira cestinha. Guarda lá na sua cabeça que a primeira cestinha tem dois mil quilogramas em alimentos. E agora? Vamos contar quantos quilogramas há nesta cestinha? Olha só. Então, temos a cestinha aqui. O primeiro item é um quilo de sal. Mil gramas, né? De sal. Um quilograma de macarrão. Um quilo de fubá. E também um quilo de farinha de milho. Então, vamos colocar os itens lá na balança. E lembrando que aqui vai representar por gramas, tá? Nós vamos contar. Olha só. Então, o sal. O macarrão. O fubá. E a farinha de milho. E quantas mil gramas será? Isso mesmo. Quatro mil gramas. Ou quatro quilos. Você lembra? Qual será que tem mais? Será que é essa cestinha? Ou a anterior que fizemos? Então, a pergunta é. Qual cestinha está com mais quilogramas? Ou mais quilos? Olha só. Primeira cestinha. Um. Dois. Segunda cestinha. Olha lá. Dois quilos. Segunda cestinha. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro quilogramas. Então, você sabe muito bem. A cestinha aqui está com mais itens, né? Mais quilogramas. É a segunda cestinha com quatro quilos. Gostou? Aprendeu? Então, agora eu vou deixar aqui um pequeno desafio. Se você não conseguir, não tem problema. Mas acredito que com o auxílio você vai conseguir resolver sim. Olha só. Então, temos aqui a Lia e uma cestinha. Aqui temos, novamente, alguns itens aqui para ajudar. Então, olha só. O que será que a Lia fala para a gente? Com o auxílio, procure uma embalagem com um quilo. Que logo voltamos. Então, você vai com o auxílio procurar na sua casa alguma embalagem. Não tem problema se ela já estiver aberta. Você vai procurar. Lembra onde a professora mostrou? Que na embalagem ela está mostrando ali, tá? Qual é o seu peso, tá bom? Então, vocês procurem. Que daqui a pouco eu já retorno. 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 Então, eu já retorno. Então, eu já retorno. Eu já retorno lá. Eu já retorno. Eu já retorno. Eu já retorno. Eu já retorno. Eu já retorno aqui. O peso. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma embalagem. Eu tenho aqui uma embalagem de uma massinha. Então, eu já retorno. tem vários tipos. Eu já retorno. guardar esses alimentos. Essa caixão. Essa caixinha aqui, ó. Está bem aqui embaixo também. O peso. O peso. E aqui eu tenho representado. As batatas. Mas, quando nós compramos lá. Maçã. Né? Cebola. Tudo que nós vamos comprar. A gente tem que pesar. E daí também vem na etiqueta. Então, eu fiz aqui. Separei alguns itens. Você em casa também separou alguns itens. E a Lia separou quatro itens. E agora eu vou deixar para vocês uma atividade para a próxima aula. E essa embalagem que você está segurando. Que você conseguiu encontrar. Ela poderá ser utilizada nesta nossa atividade. Lembrando que você precisa pedir auxílio, né? Às vezes para tirar o alimento. Ou conversar com a família. Para não jogar fora esta embalagem. Que nós vamos utilizar. Então, vamos acompanhar. Olha só. Então, você vai pegar o caderno. Uma folha que você utiliza. Você vai escrever lá. Matemática. Porque é a nossa aula. E vai pedir. Vai registrar. Você vai desenhar. Caso você não tenha. Tá? Uma embalagem. Ou vai colar. Um rótulo. De embalagem. Que compramos por quilograma. Aí você vai me perguntar. Professora Bruno. O que que é o rótulo? Né? Aqui ó. Onde representa. Alimento. Você pode colar a embalagem toda. Mas ela precisa estar vazia. Tá bom? Não pegue uma embalagem cheia. Ou pode dar algum alimento. Para colocar na sua atividade. Ela tem que estar vazia. Se você puder. Deixar ela limpa. É melhor. Tá? E daí você vai procurar. Aonde que tá. Marcando. Tá? O quilo. Desse teu produto. Dessa tua embalagem. Aí você pode recortar. Ou a parte da frente. Ou colar o rótulo inteiro. Ou apenas onde tá marcando aqui. E vai colar no seu caderno. Mas se você não conseguir. Não tem problema. Você pode desenhar. Então você viu hoje aqui. Várias embalagens. Várias imagens. E você pode imaginar lá. Para desenhar uma embalagem de sal. Ou uma embalagem de feijão. Mas não esqueça de registrar. O quilo dessa tua embalagem. Um quilograma. Um quilo. Eu vou dar um tempinho. Para vocês. Para vocês registrarem. O que precisa fazer. E eu já retorno. Tchau. 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 de hoje. Vamos acompanhar? Olha só. Relembrando, sim, relembramos a história da Cinderela. Realizamos atividade, sim. Fizemos desafio, né? Qual pesava mais e vocês também localizaram uma embalagem na casa de vocês. E uma atividade para a próxima aula. Muito bem. Então, não podemos esquecer antes de ir embora. Muito bem, Max. De colocar a máscara. Então, preciso passar o álcool bem direitinho, higienizar as minhas mãos corretamente lá na pontinha e pegar a minha máscara sempre pelo elástico. Olha só. Cobrir sempre a boca e o nariz. E assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Tchau, até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau!